Então, primeiro motivo, né? O primeiro motivo, que é o motivo mais frequente de todos, eu acho, é que na maioria das vezes você faz, né? A pessoa faz um curso tradicional. E nesse curso tradicional, você vai entrar dentro de uma sala de aula com vários alunos. São alunos que têm níveis diferentes, tem gente que tá começando, tem gente que já sabe um pouquinho de francês. Todo mundo tem um nível diferente, né? E o que acontece? Você acaba ficando com vergonha, às vezes com medo de fazer uma pergunta pro professor, ou às vezes de interromper o assunto que o professor tá falando pra fazer alguma pergunta porque você não entendeu o assunto que ele tá passando, ou porque simplesmente você não tem tempo de perguntar, né? Porque geralmente são salas de aulas com bastante alunos, o professor tem que passar aquele conteúdo ali de francês, e às vezes você não tem tempo de perguntar. E isso faz com que você trave e você fique ali com medo de perguntar com vergonha, ok? Mas tem outro motivo também dentro desse mesmo tema aí que a gente tá falando sobre curso tradicional, sobre sala de aula cheia de gente, né? O que acontece é que muitas das vezes o professor, né? O professor, ele não consegue focar na dificuldade de cada aluno. Então isso também, às vezes, acaba dificultando um pouco mais aí os alunos de desenvolverem aí a fluência em francês.